O prefeito leva você pra lá, pra cidade, te recebe bem, te recepciona e você naturalmente agradecer ao prefeito por aquela ida ali e tal, eu acho isso natural, eu, Zezo, tô falando em meu nome, eu acho isso natural, acho natural, não vejo problema nenhum nisso. Alô, a negada da morra, alô, alô, né? Rapaz, pelo amor de Deus, não fala nisso não, se tu viu aí a confusão que deu aí por causa desse negócio de alô. O povo tá, rapaz, o povo tá ficando louco com esse negócio de alô, tá ficando doido. Macho, essa situação, tu viu o vídeo do prefeito falando? O vídeo? A resposta? Não, vi não, vi não, vi não, vi não. Macho, ô putaria, viu, macho? A cantora, a cantora. O que aconteceu, macho, que o prefeito tava em casa dormindo, acordou o mundo pegando fogo. Ou seja, então aquilo, o que ela relatou não foi o prefeito. Foi, tudo aconteceu, mas... Mas não, mas não era o prefeito. Não, é porque o secretário vinha em nome do prefeito. Cobrando, cobrando o alô. O prefeito assim, 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 e o prefeito em casa dormindo. E ele, e ele que tava lá em cima do palco, com os amigos dele lá, querendo, né? E assim, 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 aí virou o prefeito lá em cima, né? O prefeito assim, assim. Aí aconteceu, ele mandou, ele mandou a menina descer a mando do prefeito, sendo que o prefeito tava dormindo. Ou seja, o prefeito é foda, o prefeito tá sabendo de nada. Nada, ele acordou, aí fez vídeo. E eu vou reforçar aqui agora uma coisa, vou aproveitar. Vou botar fogo nesse negócio. Bora, bora. Você sabe que isso acontece muito, né? Isso acontece muito. O que é que eu quero dizer? Não, não é questão do alô. Eu quero falar. O que é que acontece muito? Eu quero pegar esse gancho. É de secretário, de secretário do prefeito, do assessor do prefeito, querer aparecer mais do que prefeito, querer mandar, querer mandar em evento mais do que prefeito. Isso acontece muito. Acontece muito. O prefeito, às vezes, é um caba bacana, um caba legal, um caba que sabe recepcionar. E, às vezes, o secretário, o secretário do caba, o assessor, ele quer aparecer mais, ele quer mandar mais, ele quer encher o palco de gente, fazer o fusoê, pintar e bordar, e o prefeito, muitas vezes, nem sabe. Muitas vezes, nem sabe. Mas, tipo assim, é comum, é comum e é de praxe. Agora, sim, ser obrigado, se não fizer, vai ter uma punição, como tipo de dadado. Voltando, voltando pra questão do alô. Vou tocar numa cidade, sou contratado por o prefeito, ou até mesmo pelo dono do clube. Arlindo Orlando é o dono do clube, contratante de Zezo. Eu acho natural. Eu, Zezo, eu acho natural. Eu mandar um alô pra Arlindo, agradecer. Arlindo, obrigado por você ter trazido a gente aqui pra nossa cidade, pra sua cidade, aqui pro clube e tal, tal, tal. Obrigado, Arlindo Orlando, toda a sua equipe aí e tal, pelo convite. Eu acho isso aí, eu acho natural. Como também o prefeito. Prefeito, fulano e tal, muito obrigado, senhor, por trazer a gente aqui pra sua cidade e tal. Eu acho natural, durante o show, ter três, quatro alô desses, ter agradecimento ao cara que tá me trazendo ali pra aquela cidade. Eu, Zezo, eu acho isso natural. Inclusive, Luiz é o homem que bota lá na tela, na minha tela, o nome do prefeito, o nome do vice. O prefeito, geralmente, nessa época, ele quer também agradecer o deputado que conseguiu a emenda, tal, pra ajudar. Então, eu acho natural agradecer esse povo que viabilizou, veja bem, o cara viabilizou a minha ida àquela cidade ali. Por que não o cara dá uma? Eu acho natural. Não que isso seja uma obrigação. Mas eu acho que isso é uma troca, uma troca de, como é que eu posso falar? Uma troca de gentileza. Eu acho que isso é uma troca de gentileza. O prefeito leva você pra lá, pra cidade, te recebe bem, te recepciona, e você, naturalmente, agradecer ao prefeito por aquela ida ali e tal. Eu acho isso natural. Eu, Zezo, tô falando em meu nome. Eu acho isso natural. Acho natural. Vejo problema nenhum nisso. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você pra assistir o episódio completo, clicando aqui em cima. Aqui embaixo, você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. E segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu! E aí